Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, é super importante. Vamos ao vídeo. Alex encontra o cheque que a Marta havia escondido. Enquanto isso, gente, Tereza está arrasada. Gisele vai lá conversar com a Tereza e Tereza jura para Gisele que o Luciano vai voltar. Gisele está arrasada, desesperada, Tereza e Gisele choram abraçadas. Enquanto isso, a Sandra chega com o carro novinho na casa do Tide e a Carmen, assim que vê a Sandra de carro novo, pergunta para ela onde ela roubou o carro ou se por acaso ela encontrou um velho para sustentá-la. E a Carmen está ali do lado do Greg conversando com a Sandra. A Sandra fica dando risada e debochando da Carmen o tempo todo. E o Greg fica super nervoso. Enquanto isso, no ama, Diana vê Ulisses conversando com a sua aluna na maior intimidade. Diana fica super nervosa e fica fazendo perguntas para a garçonete sobre aquela moça que está com Ulisses e se ele realmente está namorando com aquela moça. Diana fica super nervosa, não gosta nada de ver Ulisses com aquela moça. Leandro vai conversar com ela, ela nem presta atenção no que o Leandro está falando. E na casa da Marta? Marta procura no armário o cheque, procura na caixinha, procura por tudo e não o encontra. Marta fica desesperada, procurando, procurando o cheque e se dá por conta que o Alex pode ter pegado, sim, o cheque dela. Enquanto isso, a Sandra mostra o carro novinho para a Constância, Telminha, o Pinhão e o Domingos. E convida eles para dar uma voltinha de carro e todos vão dar uma voltinha de carro com a Sandra. Enquanto isso, gente, o Alex está ali se despedindo do Sérgio e do Francisco, porque o Sérgio vai levar o Francisco na escola. Alex fecha a porta, vai tomar um café e se dá de cara com a Marta. Marta está com muita raiva. Alex diz, vai tomar um cafezinho, Marta? Senta, Marta olha para ele com raiva e diz, cadê o meu cheque? Alex pega o cheque do bolso, mostra para a Marta dizer esse cheque e a Marta diz sim, entregue agora esse cheque. Alex fica segurando o cheque de vem pegar e a Marta diz, você anda me espionando, escutando as minhas conversas e esse cheque é meu. É meu e eu quero agora. O Alex diz, vem pegar? Vem? Pega? Pega o cheque, Marta. E o Alex continua segurando e mostrando o cheque para a Marta e a Marta diz, me dá um cheque agora, ele é meu ou você vai se arrepender? E o Alex diz, você que vai se arrepender, Marta. E a Marta diz, o que você está pretendendo aí? E o Alex diz, nada, 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 nada. Se você chegar à conclusão que nós temos que devolver esse cheque ao torno, a quem assinou o cheque, porque nós não estamos aqui vendendo o nosso neto. A Marta dá risada, chega a gargalhar e diz, ai Alex, não seja ridículo. Devolver o quê? Esse cheque é meu, ele me pertence. Eu estou sendo indenizada, ressarcida por um prejuízo que a sua filha me causou e o seu neto querido também. Entendeu? Com eles eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha, enfrentei dificuldades dentro de casa, no meu trabalho, por isso eu não estou vendendo o neto para ninguém. Eu estou perdendo de volta o que é meu. E o Alex diz, será que você não entende, Marta? Que você não pode fazer isso? Hein? Marta, preste atenção, esse sujeito está entrando com uma ação, pedindo a guarda do Francisco para ele. Por isso também nós não podemos ter nada dele, nem aceitar nada que venha dele. Isso pode se voltar contra nós no tribunal. E a Marta diz, não podemos aceitar? Podemos? Hã? O que é isso no plural, hein? Como assim? Você não está aceitando nada? Se você não gastou, quem gastou fui eu, quem está aceitando sou eu. Aliás, você só deu prejuízo, sempre. Até para o meu cunhado que pagou as suas apenas, o seu hospital. E o Alex diz, pense bem, Marta. Esse dinheiro é um dinheiro sujo? É um dinheiro sujo? Marta dá a risada de dinheiro sujo? Dinheiro só é sujo quando é pouco, porque daí a gente sofre em cima. Esse dinheiro é muito limpo, tá? Tem muito suor no meu rosto nesse talão de cheque aí. Muito suor, tá? E me dá esse dinheiro, me devolve esse cheque agora, vai? Chega de conversa. Eu juro que eu entendo que você se horrorize com isso. Eu entendo que você não queira ver a cor de um único tostão desse dinheiro. Nossa, como eu entendo, eu entendo mesmo, tá? Mas eu não sou assim como você. Eu não sou como você, Alex, entenda? Há muito tempo eu espero a oportunidade de pegar nas mãos uma bolada para garantir o meu futuro, entendeu? Há muito tempo. Agora chega de brincadeira e me devolve. Me entregue esse cheque, tá bom? O Eliseu e a Perônica estão me esperando. Ele irá aplicar esse dinheiro para mim. Você sabe que esse dinheiro vai crescer, vender juros. O dinheiro não pode ficar parado. Por favor, me devolve. E o Alex diz, Alex diz, você viu a Nanda aparecer aqui ontem, não viu? E a Marta diz, mas o que isso tem a ver com o meu cheque? E o Alex diz, claro que tem. Porque a nossa filha deve estar indignada com tudo o que você está fazendo. E a Marta diz, ela está morta, enterrada. E o que eu estou vendo são sonhos, alucinações, mais nada. E o Alex diz, por que você tem medo? Hein? Por que você não enfrenta as suas alucinações e seus sonhos, hein? Porque você tem medo. Por que você não fala com ela? E a Marta diz, porque eu não sou idiota. Eu sei muito bem que os mortos não voltam, tá bom? E se eu volto, não falo. E o Alex diz, é porque você tem medo. Você tem medo, sua consciência está pesada. E a Marta diz, que consciência pesada? O quê? Que raio de consciência pesada é essa? O que eu fiz de errado? E o Alex diz, você empurrou ela para a morte. Foi isso que você fez. Foi isso que você fez. E você está vendendo o Francisco. Vendendo o seu próprio neto para um rapaz que não merece o nosso neto, como nunca mereceu a nossa filha. É isso que você está fazendo. E a Marta diz, deixa de papagaiada e me devolve o cheque. Chega de papagaiada. Me entrega esse cheque, vai. E o Alex mostra o cheque para a Marta e diz, vem pegar, pega. Vem pegar o cheque. Porque se você não se convenceu ainda por bem, você irá se convencer por mal. A Marta grita, eu não estou brincando, Alex. Você entendeu? Eu não estou brincando. Me devolve esse cheque agora. Ele é meu e você vai me devolver. Alex com muita raiva grita, eu não vou lhe dar esse cheque, Marta. E a Marta diz, mas você está me roubando. Você está ficando com o dinheiro que é meu. E o Alex diz, eu não vou ficar com o cheque. Eu vou devolver para o dono. Coisa que você deveria ter feito. Eu pensei que você fosse fazer, porque eu contava e te convencer a chegar lá e dizer, Léo, me desculpe, mas eu pensei melhor e eu conversei com o meu marido e eu estou lhe devolvendo esse cheque. Porque não interessa ficar com nada, absolutamente nada que é seu. Nada. Porque nada disso vai te fazer de volta a nossa filha. A Marta dá risada de novo e diz, nossa, que discurso lindo, bonito mesmo. Idiota, você é um idiota. Para de papagaiada e me devolve esse cheque. Me devolve agora o cheque. Que machá memória de filha, coisa nenhuma. Que memória, hein? E que filha é essa tão pura que engravidou do namorado e que não conseguiu nem o dinheiro dele, hein? Nossa, que menina pura. Marta grita, você são sanguessugas. Você, a tua filha, o teu neto e eu trabalhando, aguentando tudo nas costas. É isso, seu camarada de sanguessuga. Quer saber de uma coisa? Presta atenção. É, se a ganda estivesse viva, a idiota estaria aqui trabalhando em dobro para pagar mais uma despesa, né? E já pensou? Se a menininha, a gêmea do Francisco estivesse viva, mais uma boca para alimentar mais uma despesa. O Francisco vai morar com o pai dele? Sim, vai morar com o moço rico, que tem condições de dar o futuro para o menino, coisa que eu não tenho. E nisso, a Marta avança no Alex e tenta tirar o cheque do Alex. Avança mesmo, ela começa a dar chutes, tapas, socos. E o Alex sai de perto da Marta e ela avança nele novamente. A Marta morde o braço assim do Alex, onde ele está segurando o cheque. O Alex dá um soco assim na cara da Marta, onde ela vai para trás. E a Marta continua batendo no Alex. E a Marta, furiosa, diz, você me paga, Alex. O Alex diz, você faz o que você quiser, Marta. Mas eu não vou permitir que você venda o meu neto nem por um milhão e nem por cem milhões. Nunca. E a Marta diz, ah, o que que você acha, hein? O que que você acha que alguém mais iria querer pagar algum tostão para ter dentro de casa? O menino povo como aquele, nem você, nem ele, nem a Nanda. Vocês não valem nada, vocês não valem um tostão. Nisso, a Marta avança no Alex novamente. A Alex joga a Marta longe, que ela cai em cima da mesa, bate a cabeça e fica caída no chão. Marta começa a chorar e olha para o Alex com muita raiva. Agora, Alex, mostra o cheque e vai para rasgar o cheque. A Marta olha com muita raiva de se você fizer isso. Eu te mato. Alex, rasga o cheque mil pedacinhos na frente da Marta e mostra para ela. Gente, a Marta levanta do chão, furiosa, pega uma faca que está em cima da mesa e vai para cima do Alex com aquela faca. O Alex consegue segurar forte a mão da Marta. Marta, corta a mão do Alex. O Alex segura a mão da Marta até ela derrubar a faca no chão. E assim que ela derruba a faca no chão, o Alex joga ela no sofá. Marta vai para cima do Alex novamente. O Alex joga a Marta longe. Alex pega a Marta, segura ela assim no sofá com toda a força. Pega aquele cheque picadinho que está na mão dele e soca na boca da Marta aquele cheque. Diz, agora você vai comer esse cheque. Agora você vai comer todo esse cheque. E o Alex soca aquele cheque assim dentro da boca da Marta. Até a Marta fica ali mastigando aquele cheque praticamente. A Marta empurra o Alex no sofá e gosta daquele cheque fora. Enquanto isso, Sandra está passeando com Constância, Thelminha e Pinhão. E a Tatiana está passeando com a Clarinha e a leva para fazer compras. Clarinha se diverte muito. Enquanto na casa da Marta e do Alex, eles estão cansados de tanto brigar. Alex faz um curativo na mão porque a Marta havia cortado a mão dele. E a Marta está com o rosto também machucado, a mão machucada. E um fica ameaçando o outro. Nisso a Marta diz, quer saber? Eu vou amanhã no escritório do Léo e peço outro cheque. Simples assim. Sérgio chega e pergunta o que aconteceu. Marta está tomando banho e o Alex está lá com a mão machucada porque a Marta cortou e diz que apenas se desentendeu com a Marta. Nada demais. Sérgio vai ver como a Marta está. E ela diz que está bem. Enquanto isso, Clarinha continua passeando com a fonodióloga dela e se divertindo. E a Sandra leva a Constância, Telminha e o Pinhão para a casa do Tid. Já a Helena vai buscar a Clarinha e a Clarinha diz que adorou passear com a fonodióloga. Enquanto isso, na casa da Tereza, gente. Tereza, Ana e Gisele estão lá conversando. Nisso o porteiro chega e diz que chegou flores para a Tereza. Nestor fica olhando. Os policiais pegam as flores e é um envelope grande. Tereza abre aquele envelope e é uma foto do Luciano, gente, amordaçado e amarrado. Apenas de cueca. Chorando. E assim que a Tereza vê aquela foto, ela entra em desespero. Ela chora desesperadamente. Gisele pega a foto para ver. Ela olha para a foto, chora muito e desmaia nos braços da Ana. Ana, se desespera. Gente, o capítulo de hoje está imperdível. Muita coisa acontecendo. O que você está achando da novela, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. 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 Tchau, tchau.